Fala galera, beleza? Aqui é o Vlad Boas falando, mais uma vez, e vim fazer uma coisa que Memu já tava pedindo pra mim faz um tempo, e eu precisava fazer também, pra matar a curiosidade de muita gente. A primeira instância eu quero mostrar aqui que eu tô usando o Tonink, né? Como um cabeçote ali, pode ver que ele tá em cima da caixa, justamente pra mostrar que ele é um cabeçote, tá? Tô usando a caixa Rockstage com dois de doze V30 padrão Mesa Bug, e tô usando a G3N só, mais nada. Agora deixa eu só explicar um pouquinho mais da Tonink, porque tem vários vídeos, mas as pessoas me perguntam ainda muito essas coisas. Vlad, pode colocar no meio da cadeia de sinal? Não pode, cê vai queimar. Por que não cê vai queimar? Galera, esse pedal, nada mais nada menos que é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse cabeçote real? É aquilo, só que daquele tamanho. Mesma potência, mesma coisa, se você ligar, se você liga isso aqui no pedal, cê põe nos seus pedais e liga no meio dos seus pedais, é assim que cê faz? Não, cê pega os seus pedais e liga no input, né? Lá é a mesma coisa, a entrada do pedal é o input, a saída é o output, que é como se fosse saída de caixa, oito ohms, dezesseis ohms, e tudo isso lá, é a mesma coisa. Então se você ligar qualquer coisa na saída dela, cê queima seus pedais, porque ali não é uma simulação de potência, né? Ela é uma potência real, pode ver que tá empurrando dois falantes V30. Então não é brincadeira não, o bagulho é louco o processo de lenda, aquele tamanzinho, cê fala, nossa Vlad, é isso aí que cê tá escutando, beleza? Então espero que eu tenha respondido a pergunta de muitas pessoas agora aqui. Outra coisa que eu falo pra você é o seguinte, isso aqui é um cabeçote valvolato super clean, que ele tem duas entradas aqui, não tem? Ele tem entrada do input pra guitarra normal e uma entrada de potência. Essa entrada de potência, galera, é pra você justamente ligar um fractal, ligar um que seja pré, um que faz simulação de pré, que nem pedaleiras, ou um pré de verdade, né? Análogo mesmo. E o que acontece? Ele vai, ele vai, não vai funcionar nada aqui, só o volume, porque ele vai usar só a potência, só a potência de válvula e vai empurrar a sua caixa. Cê tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então o que acontece? Se você fizer, pegar, comprar um desse pra fazer isso aqui e o Toninho, que eu achei o mesmo timbre, por incrível que pareça, parece brincadeira. Mas é o mesmo timbre, mesmo som, não vi quase diferença, pra ser bem franco. Tá? Agora, quando você pluga no input do amplificador, aí sim, tem a certa diferença, porque além de a potência de válvula, você tá com toda a equalização de válvula, todo o sistema, então aí ele passa a ser melhor, galera. Entendeu? Se eu for ligar com pedais aqui, até mesmo com simulação na entrada dela, aí eu achei o timbre um pouco melhor. Beleza? Um pouco melhor. Lembrando, né, que esse aqui é top, eu amo, super clean, mas custa um negócio desse R$3.200, R$3.180, no dia de hoje, no site dele. Tá R$3.180, aquele pedaulzinho com se me fala a memória R$400, no dia de hoje, R$380, negócio assim. Então pra quem quer usar só com potência, galera, né, é mais fácil de carregar, mais leve e eu achei praticamente o mesmo timbre, diferença é quase nada, quase nada. Beleza? Muito bom, muito bom, eu amei. Aquele pedal da Granade, eu amei. Beleza? Então, vou aqui tocar com o meu timbre limpo pra você ver. Tô simulando aqui um Fender, né, um Fender. Olha que lindo. Galera, lembrando que eu não tô usando nada, é pedaleira, Tony Ink e Rock Stage. Vou ligar um pedal de drive, dentro desse Fender, pra você se ligar, pra você tocar um, né, um popzinho. Um Golden Driver. Viu que timbre? Mais peso, põe na ponte, ó. Isso é pra dar aquela gordurinha de drive, né? Ó. Pra quem gosta, né, que nem eu, amo. Então, ó, fica drive bem fraquinho. Eu não gosto de timbre limpo, 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 então sempre põe um drivezinho pra poder acompanhar, né? Agora eu vou pôr um Leslie, pra você ver qual é que é a parada. Liga só, liga só. Liga só, 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 l Viu aí galera Agora vamos Vou fazer agora pra você ver Um de blues mesmo Um que eu gosto de tocar blues com esse Posso tocar Um de blues mesmo Viu aí galera Que louco Som maneiro né galera Top Agora vamos pro Marteles Olha o Marteles Ponto Top demais Isso é louco Agora aqui tem um pad Deu 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 Meu Dá pra fazer um monte de coisa Fiz um Separei uns timbos só pra você sentir o drama né Agora vamos pra um JCM 800 Amém Tá Ka Tá T Tá Amém. Ah, que lindo! Ah, que lindo! Viu aí, galera? Meu, muito lindo, né, cara? Galera, muito lindo. Coloca no braço. Olha, galera! Olha, galera! Esse é o JCM-800, daí você pode colocar um boost, ele empurrar mais, você pode fazer, galera, se eu for fazer tudo que tá na minha cabeça aqui, eu vou passar o dia fazendo o vídeo pra vocês. Beleza? E agora vamos pro tal esperado Mesa Bug, né, galera? É? 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 Meu, sem comentário, né? Nossa! Olha isso, galera! Sai, louco! Treme tudo aqui, galera! Treme tudo! O passo lá é lindo, ó! O passo lá é lindo, ó! Galera, é isso aí, meu! É porrado, né? Galera, é top demais. Fiz aí pra vocês, na realidade, seis timbres. Um Fender, um JCM-800, um Mesa Bug, fiz um som de blues, fiz um som de mártir pra você tocar pop na igreja, fiz um pad, cara, dá pra fazer mais seis, e vai fazendo, vai fazendo, e vai fazendo, negócio que não tem fim, entendeu? Tem vários amplificadores aí, tem inclusive um Vox aí, ó, que é ó, uma chupeta, cara, o... Qual que é o... Qual que é uma modelo mesmo? Ah, eu me foge! Meu, tô ultimamente, ah, o cérebro tá indo pro saco... É, ó... Ai, eu não lembro, né? O 30... Caraca, como é que pode, né? Fugia assim da mente, mas é um Vox animal. Tá aí, ó! Show de bola! Fiz uma timbragem rápida, fiz isso tudo aí, tipo assim, em 20 minutos, do jeito que eu achei aqui, pau no gato, ainda dá, podia fuçar ainda pra timbrar melhor, mas, cara, o que saiu aí ficou maravilhoso. Lembrando, galera, de novo, que eu só tô usando o Azul G3N, estou usando o Tony Ink Granade, que é uma potência do tamanho de um pedal real, e uma caixa padrão Mesa Bug da Rockstage com dois V30. Pô, Vlad, por isso que cê tá com um som desse também, tá com uma caixa com dois V30. Pode pegar com dois original da Rockstage, que cê vai conseguir a mesma pegada. Entendeu? Eu tô até discutindo hoje com um amigo meu, referente sobre isso aí, que o da Rockstage, que é o... Ah, esqueci o nome. Sente em contato com esse, que ele passa pro seu falante qual que é. Ele é mais ou menos um... Simula mais ou menos um V30, sem aqueles agudinhos. Então, pra mim, é excepcional, porque eu não gosto do agudo. Mas pra quem gosta do agudo, o V30 vai ser fantástico. Mas eu amei esse pedal aí. Esse pedal não, esse... Esse falante. Galera, que Deus abençoe, quero agradecer. Tony Ink, que Deus abençoe. Cara, isso é fantástico. Galera, pra quem quer usar numa caixa, pode usar tranquilo, que, ó, tem uma simulação de amplificador no seu pedal board, meu, pode usar que você vai ser feliz. Beleza? Legal? Principalmente se for impulso e responsa, galera. Se não for impulso e responsa, eu aconselho de você comprar um... Um cabeçote de verdade, que nem um desse aqui, um... Mas se for impulso e responsa, cara, tipo assim, as clonagens desse sistema, né, porque o sistema do impulso e responsa, as clonagens do computador que ele... Do amplificador que ele faz, são muito bons. São muito bons, são muito real. Vocês estão vendo aí, inclusive. Beleza? Então, galera, pode pegar a Tony Ink, você vai ser muito feliz. Caixa Rock Stage, sem comentário, meu, de novo, eu preciso, tenho que agradecer a esses caras a vida inteira, tenho que acordar de manhã e falar assim, que bom que vocês existem. Entendeu? E o Manuel também da Tony Ink, fantasticamente top, porque esse pedal, isso pra quem não sabe, tinha o Magro 44 da Electronarmonica, se não me falo a memória, custa um barãozinho, galera. Isso aí você vai pagar a michariazinha hoje. O cara faz com preço de banana pra vocês. Beleza? E é nóis, cara. E você vai usar uma coisa fantástica. Um abraço. A Azul também tá fantástica. Eu conselho pra quem for usar dessa forma, só ela, não pegar uma G3N, nem uma G3NX, que é a mesma coisa, só muda o pedal de expressão. Eu conselharia vocês pegarem a G5N, porque aqui, ó, eu não coloquei um pedal de drive pra empurrar um J100, nada dessas coisas, porque não aguenta mais. Não aguenta. Coloquei um delay, um reverb. Um J100, um gabinete, né? Um gabinete sem microfone pra fazer uma equalização. E ele já não aguenta mais nada. Então, precisa ter a G5N que é melhor. Beleza, galera? Galera, que Deus abençoe. Tamo junto. Fui, agradeço aí nossos fabricantes brasileiros. Beijão no coração pra vocês. Tamo junto. Deus abençoe. E vamos que vamos. E até a próxima. Qualquer dúvida, tô aqui embaixo. Ô, galera, lembrando. Inscreve no canal aí, clica no sininho. Tá bom? Se você quiser. Se você não quiser também, sabe pra onde você vai? Vai pro meu canal de novo. Clica no sininho. Porque se você não quiser, eu quero mais que você. Vai no canal de novo. Clica no sininho. Deus abençoe. Uma boa semana pra vocês. Fui. Tchau.